PopTV, o popular na web. A marcenaria mais tradicional de Araucária agora tem a melhor loja. A Móveis Cujava traz para você ambientes decorados e as novidades do design mundial. Conheça as tendências, as cores e os materiais em uma loja perto de você. Móveis Cujava, a união da tradição do design para o móvel perfeito. Olá pessoal, a gente está aqui na Rua das Flores, em frente à Escola Musical Pedro Biscaia. E a gente está aqui porque finalmente uma reivindicação histórica dessa comunidade aqui, que já foi objeto de abaixo-assinado com mais de 5 mil assinaturas, vai se tornar realidade. A Escola Pedro Biscaia, o Pedrão, vai ganhar um prédio novo. Conversava com representantes da Secretaria de Planejamento e a ideia é licitar essa nova Escola Pedro Biscaia agora, já no mês de abril. Então, muito possivelmente, no ano que vem a gente já vai ter um novo prédio da Escola Pedro Biscaia. A gente está aqui com o diretor da escola, o Héctor, para falar um pouquinho sobre isso. Héctor, sem dúvida uma excelente notícia aqui para a comunidade da Pedro Biscaia. É uma grande notícia para o Campina da Barra e para o Tupi de forma geral, né? Essa escola já não tem mais condições físicas e estruturais de abrigar os 350 alunos, 300 e tantos alunos que a gente atende. E há muito tempo a escola vem reivindicando, a comunidade vem reivindicando um espaço adequado para atender essas crianças aqui. É um grande passo para a comunidade, uma comunidade tão carente, uma comunidade que é difícil chegar aos seus serviços públicos, né? O último lugar que chega sempre. Que bom que vai sair um novo espaço para essa escola. E a gente estava dando uma caminhada ali, a situação da escola em termos de infraestrutura, salas de madeira, podes, é bem precária hoje mesmo. Sim, o prédio está caindo. O que a gente tem hoje para manter a escola funcionando é muita ajuda da comunidade. Obras aparecem muito raramente aqui para ajudar a gente com alguma coisa. Eu tenho ajuda do pessoal que faz serviço comunitário pelo fórum da cidade, que tem dado uma mão aí com roçada, com a manutenção do dia a dia. Mas a escola não tem mais condições. Está podre e caindo os pedaços. A gente tem uma equipe pedagógica, recursos humanos muito bons, muito qualificados, mas infelizmente uma estrutura que não ajuda a melhorar a qualidade de atendimento dessas crianças. Pelo que a gente recebeu de informação da Secretaria de Plejamento, esse projeto segue os mesmos moldes ali da escola Elírio, que foi construída recentemente. São três pavimentos, 12 salas de aula, biblioteca, sala multiuso, refeitório e também posteriormente a isso, porque tem que demolir isso aqui. Depois que estiver pronto esse primeiro prédio, vai ser feita a demolição da estrutura atual e vai ser utilizada essa área aqui para construir uma quadra poliesportiva e também estacionamento. Hector, não sei se você já chegou a receber essa notícia oficialmente aqui. Como é que você acredita que vai ser a recepção das crianças, dos alunos e também da comunidade escolar? Vai ser festa para a comunidade, Roger Clay. Oficialmente a gente já recebeu, porque o prefeito em diversos momentos afirma que vai construir a escola Pedro Biscaia. Mas como eu já vivo, eu estou há uma década aqui na escola, eu já passei por muitos prefeitos, por muitas gestões que prometeram, inclusive colocaram pedra fundamental, fizeram festa e politicagem barata. Isso é igual São Tomé, acredito vendo. Estou com muita esperança de que aconteça, muita esperança que esse governo realmente cumpra, que tem prometido, tem apontado para que isso aconteça realmente. E vai ser recebido com festa aqui na comunidade, com toda certeza. Espaço novo para essas crianças é o que a gente espera há muito tempo. Hoje essa comunidade aqui do Pedro Biscaia é uma comunidade carente? É uma comunidade mais estabilizada em termos econômicos? Como é que é o perfil dos alunos aqui da Pedro Biscaia? A gente tem um equilíbrio entre crianças que têm uma condição financeira muito baixa, famílias que têm uma condição financeira muito baixa, e famílias que conseguiram estabilizar nos últimos anos. A comunidade vem mudando no último período. As áreas de ocupação passaram a ser regularizadas, novos empreendimentos na região. Isso fez com que a clientela da escola mudasse. Mas ainda é uma escola que tem, desde a criança que tem, o pai é carrinheiro, catador de reciclável, ao pai que trabalha nas grandes metalúrgicas. É essencialmente um bairro operariado aqui. São filhos da classe trabalhadora mesmo. E nessa lógica, hoje você estava me falando, são oito salas de aulas que atendem de primeiro ao quinto ano, as séries iniciais. Nessa nova lógica vão ser onze ou talvez doze salas efetivas de aula. Vai aumentar bastante o número de alunos? Com certeza. Hoje a gente tem uma média de trezentos, trezentos e poucas crianças ao todo na escola. A previsão com uma escola nova desse porte é que a gente ultrapasse as seiscentas. Vai dobrar a capacidade da escola de atendimento. E tem demanda represada na região de atendimento de pré-1, pré-2, que esse mês não estão dando conta. E outras salas super lotadas aí que a escola vai comportar com toda certeza. Tem um projeto de reorganização também, né, da educação aqui da região, que pode ser que a escola seja um eixo vetor aí do processo. Legal. Pessoal, é um bate-papo rápido, é só para também comunicar essa comunidade aqui da região do Campina da Barra que está tudo encaminhado, processo aí de licitação dessa escola, da nova escola Pedro Biscaia. Biscaia deve acontecer já em abril, com a gente conhecendo a empresa vencedora que vai executar a obra já em... vai executar a obra ainda no primeiro semestre. É um projeto aí com investimento de em torno de cinco milhões e vamos ficar de olho na empresa, né, que também vai vencer e no caminhar das obras para que não enrole, porque a pressa dessa comunidade para um novo prédio é gigantesca. Sim. O primeiro passo é iniciar a obra. O segundo passo é conseguir concluir essa obra. Eu já tenho um capacetinho de obra ali, porque eu vou todo dia lá visitar, vou incomodar o planejamento, pode ter certeza que aqui tem uma pessoa que vai fiscalizar. Legal. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente, a gente segue acompanhando o que acontece em Araucária. Se tiver qualquer novidade, a gente volta a fazer um vídeo aí para vocês, o popular especialista em Araucária. Obrigado.